E aí galera, beleza? Tito Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um recurso escondido no WhatsApp que permite você liberar espaço do seu celular. Esse recurso foi uma novidade que saiu há algum tempo, mas o que eu percebo é que o pessoal não anda utilizando tanto e por isso vale muito esse vídeo e vale muito você descobrir como é que você pode liberar espaço do seu celular através do WhatsApp, que com certeza é um dos apps mais usados por nós, né? Então confere na tela essa dica. A funcionalidade que eu mostrarei pra vocês nesse vídeo permite você liberar espaço do seu WhatsApp apenas deletando conversas que você não utiliza mais e dados que não são tão úteis pra você. Bom, esta função está disponível no menu dos três pontinhos aqui em cima. Logo em seguida você vai até a parte de configurações. Aqui pessoal, você vai vir até dados e armazenamento. E depois você vai clicar aqui na opção uso de armazenamento. Espere agora que esse menu carregue. Aqui ele vai mostrar pra mim as conversas que eu tenho com todos os contatos do meu WhatsApp. Tá pessoal? E agora é simples. Eu posso selecionar um contato ao qual eu queira deletar as mensagens e deletar todo o conteúdo dele. Só não vai deletar o contato. Aí aqui mostra pra mim o que eu tenho desse contato. São 21 fotos, 2 vídeos, 8 documentos, né? Também trocou aqui 2 contatos e tem 73 mensagens de texto. Então aqui eu clico no botão gerenciar mensagens e eu posso selecionar o que eu quero apagar. Se eu quero apagar mensagem de texto, só o vídeo, só as fotos. Então você seleciona aquilo que você quer apagar do conteúdo desse contato e clica aqui em limpar mensagens. Vou clicar aqui pra limpar todas as mensagens. Beleza, então o conteúdo já foi limpo. Já liberei do meu celular pouco mais de 13 megas. Posso fazer isso com todos os contatos do meu WhatsApp. Fazer aqui com mais um contato, ó. Nesse caso eu vou ter aqui 10 megas pra liberar. Eu clico aqui, ó, gerenciar mensagens. Seleciono aquilo que eu quero excluir. Eu não preciso excluir tudo, tá? Eu posso selecionar, por exemplo, apenas mensagens ou apenas as fotos, os GIFs, enfim. Eu posso fazer isso. E depois clico aqui, ó, limpar mensagens. E já libero também mais espaço do meu celular. Agora eu tô aqui com um contato que eu converso muito. Então nesse contato eu marquei pra excluir os GIFs, os vídeos e os documentos que foram enviados. Então é só eu clicar aqui pra limpar mensagens e eu vou limpar 15 megas do meu celular, tá? Sem perder arquivos, né? São só coisas inúteis que eu posso tá deletando. Então eu clico aqui em limpar e clico aqui, ó, limpar todas as mensagens. E pronto, tá? Já limpou aqui. Então você pode ver aqui os vídeos, os GIFs e os documentos estão zerados. E eu consegui liberar algum espaço aí no meu celular. Então se você usa muito o WhatsApp, você pode utilizar essa função pra liberar espaço do seu smartphone. E aí E aí E aí E aí Obrigado.